É isso aí São Paulo, que beleza, vocês tem sede de que? Bebida é água, comida é pastinha, você tem sede de que? Você tem sede de que? A gente não quer só, ninguém quer, ninguém quer só olhar A gente não quer só, ninguém quer sair para qualquer parte A gente não quer só, ninguém quer, ninguém quer, ninguém quer só falar A gente não quer só comida, ninguém quer a vida como a vida quer A gente não quer só comer, ninguém quer comer, ninguém quer fazer amor A gente não quer só viver, ninguém quer prazer para ligar na dor A gente não quer só dinheiro, ninguém quer felicidade A gente não quer só viver, ninguém quer só viver, ninguém quer saber A gente não quer só viver, ninguém quer saber, ninguém quer saber A gente não quer só comida, não quer a vida como a vida quer A gente não quer só comida, não quer a vida como a vida quer A gente não quer só comida, não quer a vida como a vida quer A gente não quer só comida, não quer a vida como a vida quer A gente não quer só comida, não quer a vida como a vida quer A gente não quer só comida, não quer a vida como a vida quer